A CIDADE NO BRIDAY Opa que vida todo ao estado? Ai que nem dá-me a queira É ainda de raro Que tal rosa Sim . 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 O que é isso? O que é o foco daquele hão? Tuba! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL